Vamos lá, como que é a música? Manoesia, Manoesia, Manoesia tudo! Manoesia, Manoesia, Manoesia tudo! Manoesia, Manoesia, Manoesia tudo! Ela quer essa posição? Ela quer litrão, copão, litrão, copão, litrão! Litrão, copão... A Manoesia quer litrão! Eu tinha uma amiguinha que se chamava Manecinha Ela era irmã, namorequinha, e era filho da Marcinha Era família, 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 família Tudo louquinha, inha, inha, inha Aí é do Creu Pra chapa a cabeça tem que ter disposição Pra chapa a cabeça tem que ter habilidade Pode falar A Vanessa não é morre não Ela bebe Desde uns anos, cinco anos de idade Tchiva, 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 Tchiva Tchiva! Um biguelo Tchiva, Tchiva, Tchiva! Bom dia! Ouviram a Vanessa da casa da Gessica! euIM! EUленияADÕ! EU EU PARA electoral POR E CANJO UNTIME